Oi, só eu posso te lapelar assim, fica bonitinho, coisa feia, tem que ir para algum lugar! Tava com saudade desse negócio de estar sentada na frente da câmera conversando cara a cara assim com vocês, inclusive eu fiquei um tempo sem postar aqui no YouTube e até hoje eu recebo perguntas sobre o que aconteceu. Muita, muita coisa aconteceu, vocês são fofoqueira, né? Vamos começar pelo começo e eu acho que desde o último Draw My Life que aconteceu, coisa mais tipo, meu Deus, foi me separei. Assim, é um assunto bem delicado porque eu nunca sei direito como falar sobre isso. Com certeza quem viu o último Draw My Life sabe que foi um casamento que rolou com amor, que teve coisas boas, foram essas coisas que eu exaltei no último vídeo. Tem muita gente que acha que casar é só o amor, que eu amo muito aquela pessoa e a gente vai ficar juntos para sempre porque o amor supera, o amor basta e não é assim, o amor não é o suficiente. Precisa ter uma construção, sabe? Não existe quanto de fadas que você vai começar um relacionamento com uma pessoa e vai ser tudo perfeito de cara. Vai sim ter momentos que vai ter discordância, impasses e vai ficar uma coisa assim, até que os dois aprendam a entrar no equilíbrio e seguir em frente com uma lição aprendida. Mas tem aquele relacionamento que já chegou num ponto tumultuado, muita discussão e... E daí o diálogo fica cada vez mais difícil de acontecer. Cada vez as pessoas vão falando línguas mais diferentes e não rola uma comunicação. E nesse tipo de separação eu acho que as pessoas acabam saindo machucadas e feridas. Eu não queria chegar aqui e falar, nossa, porque ele, porque isso, porque aquilo, nananá, e vomitar um monte de mágoa, um monte de rancor, sabe? Talvez seja por isso que eu tenha demorado aqui o quê? Quatro anos e meio para falar sobre. E sempre que me perguntaram eu, né? Dava aquela fugida na resposta. Eu acho que eu realmente não estava pronta para responder. Eu acho que às vezes algumas pessoas, elas entram na vida da gente para ensinar alguma coisa. E a gente não tem como controlar se aquilo vai ser para sempre ou não. Como eu e a Ju começamos a namorar. Vocês querem essa história de amor que eu sei. Eu acho justíssimo registrar essa história de amor aqui para vocês. Então é isso que eu vou fazer. Puxa a cadeira, toma um chá. Eu e a Ju, a gente já trabalhava junto. Ela trabalhava comigo, ela fazia os vídeos. Apareciam em alguns deles, inclusive, vocês já conheciam ela bem antes disso. A gente passou por uns momentos meio bad, juntas. E como a gente já era amigas, a gente conversava muito e se apoiava muito. Ela me dava muita força. Ela era muito carinhosa comigo. Mas eu devo admitir que desde o começo a minha relação com ela era estranha, assim, tipo, fisicamente, sabe? Porque, ah, estou aqui conversando com uma pessoa da hora, mas com a Ju era diferente, cara. Juro para vocês. Sabe o Tio Careta? Vocês sabem, né? A série que eu nunca terminei. E vocês sabem que naquela série eu representava todos os personagens. Mas tinha hora que a gente queria fazer um jogo de câmera, assim, que aparecesse um personagem atrás e a nuca do outro personagem. Então ela era a minha dublê. E tem uma cena no Tio Careta que é ele conversando com a mãe da Carolyn. E daí ele pega na mão dela, assim, e eles estão no jantar arrumante. Meu corpo arrepiava todinho. E eu ficava, meu senhor, o que está acontecendo comigo? I'm gay! Para cérebro bobão. Mas tudo bem. Coisa, assim, que eu pensava, hum, nossa, ela é muito linda, meu Deus, não pensa nessas coisas. Pá, parou, 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 parou. E aí, teve uma viagem que a gente fez juntas, a trabalho, e era num resort. E nesse resort estávamos com os nossos amigos e tudo mais, e a gente foi brincar de verdade o desafio. Mas não era tão pesadão assim, era mais... Era todo mundo youtuber, então era mais atuação, a gente brincando mesmo. Só que, né, numa conotação, assim, que a gente foi desafiada a ela levantar. Só não acredito que eu estou contando isso. E falaram assim, Ju, levanta de sofá, dá um cheiro no cangote daqui. E eu tinha que gritar. Eu sou o Cordeirinho! Foi muito emocionante. E tinha uma galera lá nesse resort que era meio homofóbica, assim, sabe? E aí, quando a Ju me contou que tinha uma mulher que tinha sido homofóbica e tinha, tipo, falado alguma coisa pra ela, que eu não me lembro agora, eu fiquei, tipo, o quê? Eu não vou permitir que isso aconteça! Tipo, já... Ela vai ver só! A próxima vez que alguém pegar, que alguém olhar pra você, porque ela, tipo, se olhava e falava, sapatão! Eu, na época, não tanto! E eu falava assim, se alguém fizer isso com você, eu vou pegar a nossa mão na hora e eu falo assim, você não fala da minha namorada! E a gente ficou, tipo, de fazer isso, sabe? Brincando! Ah, para! Brincando! A gente viajando num resort, meitando a vida, vivendo numa fantasiazinha, assim, mas não tinha nada acontecendo. Mas a gente, às vezes, ficava dando de mão dada. E aí, eu tinha muito medo de avião. Então, na volta, quando a gente entrou no avião, nossa! Foi numa época que eu escutei o áudio de um acidente de avião, são essas coisas que compartilham com a gente na internet. E eu fiquei muito chocada. Particular, praticamente, você tá com medo? O que você tá achando do meu jatinho particular? Ai, maravilhoso! Ai, Briseque, eu comprei você, gente, que eu não gosto de espaços sobrando. Pode dirigir? Pode, claro! Então, eu subia no avião, ele decolava, minha mão já começava a suar inteira, assim, eu ficava, tipo, meu Deus! Aí, ela segurou na minha mão e foi tentando me acalmar, daí ela pegou uma revistinha da Azul, que tinha várias propagandas de destinos pra você ir, de viagem, sei o que lá. E a gente ficou zoando, tipo, ai, meu Deus! Na nossa lua de mel, pra onde que a gente vai? Vocês me desculpem, eu tô um pouco resfriada. Curitiba tá, tipo, esfria, esquenta, esfria, esquenta. E foi isso, né? Descemos do avião, seguimos a nossa vida, acabou, voltamos a trabalhar normal. Nada aconteceu, foi só, tipo, brincando mesmo, mas a vida voltou ao normal. Ela chegou no trabalho, tirou um livro meu da bolsa e falou, Olha o que eu comprei, eu queria muito que você fizesse uma dedicatória pra mim no livro. E a gente tava, tipo, muito ocupada naquele dia, tinha muita coisa pra gravar, tinha job pra entregar, meu Deus do céu! E eu não queria pegar e, assim, tipo, para, Juliana, de Kim, beijo, tchau! Eu queria escrever um negócio, sabe? Ela era minha amiga. Então eu falei, deixa teu livro comigo, quando eu tiver um tempinho, eu paro, escrevo um negócio legal e te devolvo. Beleza? Beleza! Demorou! Nossa, demorou um tempão pra eu conseguir escrever nesse livro! Então, um dia, indo fazer um trabalho no Rio de Janeiro, eu lembrei que o livro tava na bolsa, tirei e fui escrever a dedicatória. Só que o meu livro, ele tem uma pegada meio interativa, então tem algumas partes que você preenche algumas coisas, que você escreve sobre você. E tem uma página que é algo mais ou menos assim, escreva aqui como você se vê daqui cinco anos. E ela tinha escrito e eu fui ver! Ó, óbvio que eu não ia perder essa oportunidade, você é louca! Tava bem fraquinho escrito a lápis, assim, e era tipo, mano... Você não tá entendendo! Era a coisa mais gay que eu já vi na minha vida. Mais ou menos assim. Daqui cinco anos, eu vou estar com uma rosa na mão, chegando no meu apartamento, a minha esposa vai estar em casa com nossos gatos e vai ser linda, eu vou dar um beijo nela e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas em uma página muito bem escrita, porque ela escreve muito bem. Eu li aquilo, li pra aquelas nuvens em volta, assim, do avião. Pensei, cara, que paz, que tranquilidade! Mulher de sorte essa, hein? Podia ser eu. Eu fechi o livro da hora, botei do lado, olhei pro lado, assim... Será que alguém viu eu pensando isso? Não, 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 não. Duas semanas depois, a gente estava picando. Eu sempre fui uma pessoa que nunca parei em emprego nenhum, então eu entrava no trabalho, ficava quatro meses, saía, daí eu tinha uma ideia de artesanato, falava, agora eu vou costurar, comprar uma máquina de costura, agora eu vou fazer não sei o que. E eu fui aprendendo, tipo, estudando seis meses de uma coisa, seis meses de outra, seis meses de outra. E sei lá, isso dá uma desanimada, porque a gente não faz isso de propósito. Eu tenho noção racional de que se eu não ficar muito tempo numa coisa, eu não vou conseguir criar profundidade em nada, sabe? Daí rola aquele medo, será que vai ser assim pra sempre? Então, quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu... Nossa, eu comecei totalmente sem pretensão, era só pra ser um meio de divulgação de maquiagem no começo da minha carreira, e minha ideia era seguir como maquiadora. Só que foi dando tão certo, e eu fui me encontrando tanto, e fui gostando tanto de fazer isso, eu fui aprendendo, e foi muito difícil no começo. Cara, rola toda uma insegurança, isso não é uma coisa assim que as pessoas nascem sabendo. Dá uma olhada aí nos meus primeiros vídeos pra você ver o glow up desse ser humano. Oi meninas, a maquiagem de hoje é da Vampira. Eu vou fazer com o pincel, é aquele pincel que vem na Naked, na paleta da Naked, isso aqui, da Naked 2. Esse lado aqui eu gosto bastante, ele é bem bom pra depositar a cor. Viva os anos da vida! Mas eu fui evoluindo, e era muito legal, porque quando me dava vontade de desistir, de postar vídeo no YouTube, eu simplesmente mudava o foco. Tipo, ah, eu cansei de maquiar, agora eu quero falar de DIY? Eu vou fazer vídeo de DIY, esse aqui é o meu espaço. Ah, eu quero fazer vídeo de receita agora? Vou fazer vídeo de receita. Ah, eu vou fazer tudo que me der na telha, mas eu vou continuar com o YouTube. Então eu fiquei... Esse ano, eu comecei em 2014 o canal, agora estamos em 2022. Parece que os anos passam, a minha matemática fica cada vez pior. 8 anos de canal, é a coisa que eu fiz por mais tempo na minha vida. Chegou uma hora e o canal tava rendendo muito bem. O canal tava com milhões, tinha muita coisa acontecendo, a gente tava fechando com um monte de marca, tinha um monte de evento. Aí fica mais sério. Aí você tem equipe, tem salário, você tem que bater uma meta, você tá fazendo sucesso e... Meu Deus, que incrível! E você não quer perder aquilo, sabe? Começa a dar uma ansiedade no coração. E se amanhã não tiver nenhuma visualização, não tem nenhuma estabilidade, assim, sabe? Uma hora você tá no hype, você conseguiu pegar uma onda, de repente a onda passa e pode ser que você não entre na próxima. E muitas das brigas que eu tive no meu antigo relacionamento eram por conta do YouTube. Tava tudo bem, sabe? Porque eu também queria crescer e queria ganhar dinheiro e eu tinha objetivos. A questão começou a piorar no momento em que comecei a namorar com a Ju. Nesse sentido, porque o resto da minha vida ficou muito bom. Tinham pessoas envolvidas no canal que tinham voz de falar coisas na minha cabeça, sabe? E ninguém queria que eu me assumisse na internet. Todo mundo falava assim, ah, mas se você se assumir, você vai perder todos os seguidores. Todo o trabalho que você teve, esses 400 vídeos que você fez um por um, vai ter ido ralo abaixo, sabe? Porque as mães não vão deixar os filhos assistirem o seu canal. E eu ficava, pô, mas tem um monte de gente massa LGBT que eu sigo e que tudo bem. E eu falava assim, não, mas aquela pessoa é diferente. No seu caso, você começou do jeito, agora vai ser um baque muito grande pra sua audiência, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, né, cara? Fazer o quê? Ainda perto dessa época eu tava saindo com a minha peça de teatro. Foi o concurso dos sonhos. E Deus me livre! Se a produtora da peça sonhasse com eu me assumir, meu Deus, acho que essa mulher, ela tinha um infarto lá na hora. Era inimaginável, era a pior coisa que eu podia fazer no mundo, sabe? Então, por um tempão, eu e a Ju, a gente foi vivendo fingindo que a gente não era um casal. E era aquela coisa, né? Dentro de casa era tudo normal, mas quando a gente saía pra um restaurante, jantar, a gente tinha que fingir que era amiga. Já tava tudo tão lindo no nosso relacionamento nessa época, os nossos pais já se conheciam, a gente já tinha ido visitar as vós, a gente já tava curtindo a vida. Só que a gente não conseguia viver plenamente, sabe? Porque a gente queria fazer coisas de casais, assim, também, a gente queria postar uma foto junta quando viajasse, a gente queria poder fazer um story, falar viadagem na internet, essas coisas, fazer dedicatória. E, sei lá, tava ficando muito ruim conseguir sustentar isso. E eu fiquei, cara, pra sempre, não vai dar pra ser assim. E nessa hora, eu já tava surtada, já tava por aqui, eu já tava, não aguento mais internet. Esse trabalho que eu achei que era tão libertador pra mim, tá sendo a coisa que mais tá me prendendo de viver minha vida plenamente. E eu acho assim, carreira não é tudo. Se o fato de eu ter me dedicado tanto a esses vídeos não vale de nada, e se eu viver meu relacionamento plenamente e vai acabar com essa carreira, talvez nem seja a carreira certa pra mim. Acho que nem quero. Eu estou nervoso! Então, no nosso aniversário de um ano de namoro, postamos essa foto. E foi muito legal. A gente recebeu muitas mensagens incríveis da galera apoiando a gente, mensagens lindas, carinhosas, muitas mensagens horríveis também. E em questão, assim, de uma hora, a gente perdeu 70 mil seguidores. E foi assim, gente, ladeira abaixo, daí pra frente. Começou por um tempão, assim, menos 20 mil seguidores por dia. Depois de uma época, mudou pra menos 15 mil seguidores por dia, menos 10, eu acho que só agora que eu comecei a crescer de novo. Pra vocês terem noção, quando eu assumi nosso relacionamento publicamente, eu tava quase chegando nos 4 milhões de seguidores. Hoje eu tô com 3.4 milhões de seguidores, mas a gente já chegou a bater ali, ó, no 3.3 e estamos subindo de volta agora. Então, se você for contar, foram menos 400 mil inscritos no Instagram. O YouTube não foi tanta queda de inscrito, mas eu perdi muito inscrito também. Tudo isso foi mexendo com a minha cabeça. Eu já, de certa forma, ocupava o YouTube pelas brigas que eu tinha no meu antigo casamento. Depois, ele era a palavra que surgia quando eu não podia assumir um relacionamento que estava sendo bom pra mim. E agora, nada que eu fazia, nada que eu tentava fazer, fazia com que esse negócio desse certo. Tava, tipo, ladeira abaixo, o gráfico tava, tipo, ui! Minha vontade era sair correndo. Eu ficava pensando, né, com os meus miolos, que eu não queria mais trabalhar com a internet e me deixava estressada o fato de eu não poder simplesmente parar de postar. Eu tinha umas insônias e eu virava a madrugada fazendo planos de negócio. Numa semana, eu falava assim, galera, vamos abrir um salão de beleza. Vai ser inovador, vai ser fantastic! Aí, na outra semana, eu falava, galera, agora a gente vai ser cerimonial de casamento. Vamos começar a fazer biscoitos. Ah, tem que ver com que eu quis abrir uma floricultura. Então eu ligava pra Holambra pra perguntar como é que fazia pra comprar as flores. Toda hora eu tinha uma ideia diferente. Então eu resolvi colocar silicone. Existem algumas maneiras de você colocar uma prótese de silicone no peito. Você pode colocar pelo mamilo, pode colocar aqui pela axila que você faz o negocinho, pode ser o negocinho aqui por baixo. E tem aquele quando você realmente quer reconstruir todo o formato do seu peito. É necessário fazer um corte assim, um inteiro até aqui embaixo e um assim. Esse é o que tem a pior recuperação, porque é um baita corte, tem que esperar fechar. Eu tinha que gravar os vídeos, tipo assim, então, gente, não sei o que lá. Olá, cara de boi! E aí, depois de três meses, quando eu estava finalmente me recuperando, no 45 minutos do segundo tempo, eu tive rejeição em uma das próteses. Começou no meio de uma viagem, tomei injeção na bunda em inglês. Não acredito que eu vou ter que tirar uma das próteses. Optei por tirar só a que tinha dado a rejeição. E fiquei com um peito assim, um peito assim. Oi! Já saí da cirurgia, o peito está bem pior do que eu imaginei. Porque eu pensei que ele ia ficar só murchinho, ele ficou torto assim, meio... Ai, gente, daí eu ainda estou doendo um pouco o peito, mas tudo bem. Quando recuperou, aí eu coloquei de novo a prótese. Então, uma recuperação que era para durar três meses, durou mais de metade de um ano. E daí, bem no finalzinho desse processo, eu tive uma ideia. Vou fazer um canal de gastronomia. Então, eu me matriculei numa faculdade de gastronomia, que parecia ser super divertido. Então, eu andava com uma cânula, acho que é esse o nome, né? Uma cânula com sangue, vinha com uma bolsinha que a gente apelidou de Klebe. Eu não sei porquê, não me pergunte. Desculpa, Klebe, por isso. E eu ia para as aulas com essa cânulazinha. Tanto que o meu amigo, Salomão, que eu conheci durante esse curso que a gente conversa até hoje. Ele fala que na época, achou que eu, sei lá, estava com algum problema muito grave de saúde, que eu ia morrer. Ele ficou com dó de mim e veio puxar a conversa e assim começou essa amizade. Foram meses de aula teórica. E aí, no momento que a gente tinha acabado de receber as domas, eu bordei florzinhas à mão. Teve uma aula prática. Chegou o Covid e pandemia. Falei, tchau, gente. Até daqui 15 dias. Começamos a ter gastronomia EAD. Eu já fiquei tipo, mano, tô ficando estressante, não tá nada divertido. Eu não aprendi a cozinhar nem o arroz. Chegou o meu boletim no primeiro semestre. Nunca mais voltei para o curso de gastronomia. Salomão se formou. Parabéns, Salomão. Todo mundo surtou na pandemia. Eu já comecei num nível de surto alto. Então, nossa. Cara, só de pensar em gravar, eu já ficava... Eu já passava mal. Eu já ficava estressada. Nos dias que eu tinha que gravar, eu já acordava com ânsia de vômito. Muito nervosa. A ansiedade estava muito alta. Meus pais sempre falaram, trabalhe muito para você poder comprar uma casa e aí ter segurança. Então, foi isso que eu fiz lá e comprei uma casa. Pegou aqui, foi bem na metade da construção. Então, cara, a gente tinha que escolher tudo. Tinha que escolher granito do coisa. O piso do chão, a cor da parede, a cor do vidro, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Escolher imóveis, conversar com não sei quem. Depois teve toda a parte de trazer tudo de lá, botar dentro dos armários, arrumar as coisas. É um trabalho, um trabalhão. Eu lembro que teve uma vez que eu fui na loja com a Ju e escolhi o sofá. O meu olho fazendo, tipo, aquele negócio assim, sabe? Dando tique. Eu volto e meia tinha tique nervoso. Já começava a sentir uma dor no braço, sabe? Eu tenho muito medo de ter um AVC por muito estresse de trabalho. Não é uma ou duas pessoas que eu conheci na minha vida que tiveram isso. Não é algo incomum de acontecer. Pessoas que focavam tanto no trabalho, que ficavam tão estressadas, que deixavam a saúde mental, a qualidade de vida, a saúde física de lado. Porque pensavam assim, vou trabalhar um monte agora. Então você aí de casa que tá assistindo esse vídeo, presta atenção. Vai meditar, vai fazer yoga, vai se exercitar, vai fazer uma caminhada, vai fazer terapia. Cuida de você e do seu corpo. Cuida já. O seu corpo e a sua mente são a ferramenta que você tem pra realizar os seus sonhos. Você precisa disso aqui funcionando bem, pras outras coisas funcionarem bem. A gente tem que parar de botar o nosso corpo como última coisa na lista de prioridades da nossa vida. Então o meu corpo já tava gritando e eu resolvi escutar. Quando a gente terminou de se mudar, a gente ainda foi tentando postar vídeo assim até março, mais ou menos. Um por mês ali. Chegou uma hora que eu falei assim, Ju, mãe, todos, vou tirar um ano sabático. Vai ser uns nove meses, porque a gente já tá em março, vai ser até o final do ano. Não vou postar mais vídeo. Eu não quero saber. Eu vou cuidar da minha saúde. Vou estudar, vou cuidar de mim. Não quero me estressar. Eu não quero mais saber de depressão. Eu entrava no Google e pesquisava pessoas que vivem sem ter rede social. O nível do surter era tanto que eu ficava, mano, como que eu viver agora? Mas eu preciso. Tava fazendo yoga antes, desde a outra casa, quando eu comecei a ter enjoo, eu comecei a fazer yoga online. Eu assisto muito o canal da Pri Leite, se vocês querem ideia de canal de yoga pra vocês fazerem em casa, no quarto de vocês. Eu indico muito, muito obrigada. Pri Leite, maravilhosa. Ajudou demais. Namastê aí, viu? Comecei a estudar budismo, comecei a meditar. Entrei no Zendô, comecei a fazer Zazen, comprei o Zafu. Caminhava com a minha mãe todo dia, a gente trocava ideia. Eu tava meio cansada, sabe, de ter um monte de planos e nenhum plano ir pra frente. Eu queria realmente tirar esse ano pra, também, tentar desenvolver melhor o meu autoconhecimento, ver o que eu queria fazer da minha vida, com certeza. Eu comecei a fazer cursinho, também, pra relembrar algumas coisas. Quem sabe fazer o vestibular no final do ano. Comecei a estudar inglês, também, cara, que sempre foi um sonho meu aprender a falar inglês. E eu nunca me dedicava, me dediquei. Sabe, tirei o ano pra fazer todas aquelas coisas que eu sempre tive vontade de fazer, mas que eu não fazia. Me botei como prioridade. E aí, aconteceu uma coisa. Virei tatuadora. Várias dessas coisas que aconteceram na vida. Comecei namorar com a Ju, cortei o cabelo curtinho, fiz a transição, ficou cacheado, tirei o vermelho. Todo mundo ficava meio surpreendido e comentava assim, meu Deus, quanto tempo eu dormi, como assim? Só que esse da tatuagem, ele foi tão repentino que foi surpresa até pra mim. Aconteceu assim. Fui fazer uma tatuagem com a Ju no estúdio. Então, eu conheci a Maria e o Li. Conversa vai, conversa vem. Me contaram que ia ter um curso daqui duas semanas de tatuagem. Falei, que legal, declaro. Quer fazer, cara? Deve você dar uma força pra gente na divulgação e tudo mais? Eu falei, óbvio. Por que não? Não tô esse ano pra isso mesmo. Eu sempre admirei a profissão de tatuador. Eu sempre achei algo muito massa. Eu acho que nunca nem passou pela minha cabeça ser tatuadora antes. Porque, cara, sempre foi perfeito, sabe? Perfeito demais pra mim. Eu não achava que eu tinha capacidade pra isso, sabe? É muito sério você pegar uma pele humana, desenhar e ficar pra sempre, sabe? É muito legal. E essa decisão foi, tipo, um calor, assim. Uma chama no meu coração. Porque nessas duas semanas, eu esqueci de todo o resto mesmo. Comprei todos os equipamentos que eu precisava de tatuagem. Todos os dias eu assistia e ficava desenhando um monte. Eu assistia aulas de desenho, aulas de tatuagem. Eu queria, tipo, chegar no curso de sabentura. Aí eu ficava, tipo, de noite até tardão, assim. Botava todas as coisas. Comprei pele falsa. Ficava tatuando pele falsa. Comprei o iPad. Meu Deus, muito doida, né? Eu sei. Eu não sei o que me deu. Eu simplesmente botei muita fé naquilo, sabe? A partir do momento que eu botei na minha cabeça que tinha essa possibilidade de eu ser tatuadora, eu falei, cara, acho que eu não podia querer nada mais que isso. É muito legal. A primeira coisa que eu fiz numa pele de alguém foi ok, ok na perna da Ju. Antes disso, eu já tinha escrito Kim na barriga dela como Tebori. Duas loucas, né? Inacreditável. Eu amo tanto isso. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem, que foi no Aleph, agora ele já tem um monte de tatuagem minha. A gente vai até fazer uma série de vídeos aqui no YouTube que vai se chamar Projeto Alephinho Tatuado. Porque a nossa ideia é fechar aquele braço pra começar de tatuagem. E é muito legal que eu consigo ir vendo o meu projeto também, porque cada tatu que passa, aquele braço é mais meu do que dele. Já tem um vídeo gravado do Projeto Alephinho Tatuado e provavelmente vai ser o próximo, que vai ser quarta-feira que vem. Inclusive, já notem na agenda. A gente resolveu começar aos poucos, então vamos começar com um vídeo por semana pra que vocês possam realmente contar. Vai ser toda quarta-feira no final da tarde. E o próximo vai ser do Alephinho Tatuado. Enfim, no mesmo dia de conclusão, eu já mandei mensagem pra um monte de amigo e fechei minha agenda pras próximas duas semanas. Eu nem lembrei que tinha cursinho, que tinha nada. E assim foi. Um mês depois eu participei de um site desde os aprendizes do estúdio e eu vendi um monte de desenho e tatuei um montão, foi bem legal. Nessa altura já tinham alguns seguidores acompanhando essa trajetória, porque tudo isso foi sendo bem registrado no Instagram. E muitos seguidores que me acompanhavam já há bastante tempo compraram desenho, a gente foi lá, a gente se conheceu, foi muito legal. Muito obrigada pela força que vocês me deram. Dez dias depois, eu e o pessoal do estúdio fizemos uma parceria e alugamos um espaço juntos. E eu quero aproveitar esse vídeo, inclusive, pra agradecer muito a vocês por terem compartilhado comigo algo que foi tão importante, que foi o conhecimento que vocês levaram anos pra adquirir, vocês me ensinaram com muita generosidade. Isso foi muito legal, não é todo mundo que tem essa sorte, esse privilégio que eu tive. E independente de qualquer coisa, o que eu quero levar dessa parceria pro resto da minha vida é esse sentimento de gratidão por isso. Eu tatuava pelo menos umas 12 horas por dia. 12 horas com sorte. Tinha dias que eu tatuava 16 horas. Em novembro eu participei de uma convenção e aí eu fiz duas tatuagens que demoraram mais do que 24 horas. Teve uma delas que a gente começou numa quinta-feira, às quatro da tarde foi até meia-noite e meia. Na sexta-feira a gente continuou, das quatro da tarde até oito e meia da manhã. E aguentava mais, assim, a hora que eu vi a luz do sol nascendo, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô passando da minha vida? Aí em dezembro, final de ano, gente, foi uma tatuagem atrás da outra e o meu corpo começou a gritar, falando, mano, você não tirou um ano pra cuidar da sua saúde? O que você tá fazendo? Meu braço doía, minhas costas doía, tudo doía, pelo amor de Deus. Nossa senhora! Eu não conseguia, tipo, fazer esse movimento com o braço, não conseguia levantar peso. Então a gente abriu uma loja na garagem do estúdio. Era um projeto que a gente já tinha começado antes, que começou como o Juquim lá no Instagram, que foi um brechó de desapego online que a gente fez, deu muito certo. Só que deu muito trabalho na época, a gente não conseguiu manter ele por muito tempo. Então a gente resolveu pausar o projeto, pensar melhor, reestruturar e talvez abrir uma loja física. E quando a gente entrou com o estúdio, eu pensei, é a oportunidade perfeita. Esse foi o negócio que a gente abriu e eu não calculei direito o trabalho que ia dar. Mas não importa. Vocês têm que ver que lindinho que tá, gente. Tá tão bonitinho. Ah, e aí eu também aprendi a colocar piercing. E eu descobri que é muito legal. Eu amo fazer isso, sério. Eu acho que eu desenvolvi algum problema. Que às vezes as pessoas estão falando comigo meio de ladinho, assim, e aí eu olho a orelha e penso, hum, ficaria tão lindo um diet nessa orelha. Foi muito louco, porque antes de começar a colocar piercing, eu passava mal vendo sangue. Vocês acreditam? Na primeira aula de piercing que o livro foi me ensinar a colocar uma piercing na sobrancelha, sangrou um pouquinho, assim, e eu tive que sair da sala que eu tava, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E agora, nossa! Tem horas, assim, às vezes vai curar o nariz, às vezes acontece de pegar algum vasinho. Não tem muito como prever aonde ele vai estar aqui nessa região. E aí sangra muito. Isso não interfere na dor, nem na cicatrização, e nada tranquilo. Tô curada. Em abril, agora, eu participei de um flash de piercing. E, gente, eu vendi 82 piercings em um dia. No dia, eu consegui fazer 50 perfurações e o resto foi sendo marcado pra depois, mas, tipo, foi muito legal! E eu tô gravando esse vídeo, hoje, pra vocês, conversando com vocês, pra abrir uma nova fase na vida, porque nesse momento eu me sinto muito feliz, como fazia muito tempo que eu não me sentia. Eu amo tatuar, tá sendo muito divertido. Depois de um tempão trabalhando sozinha em casa, né, às vezes só eu e a câmera, às vezes com algumas poucas pessoas atrás, é muito legal poder ter contato com as pessoas de verdade, assim. Principalmente sendo elas algumas seguidoras, é muito divertido. Eu nem sei se você interage socialmente com as pessoas direito, mas tô aprendendo, é totalmente diferente. E vamos combinar, né, gente? Se tem um negócio que cria conexão com as pessoas, é a tatuagem. Tatuagem é um negócio que demora, a pessoa fica lá, deitada, você vai trocando uma ideia. Tem tatuagem que a pessoa chega, fica seis, sete, oito horas com você ali conversando, e a tatuagem é tão grande que ela tem que ser feita em sessões. Então, passa um mês, ela volta, vocês ficam mais seis, sete horas conversando, depois ela volta, e tem tatuagem que duram várias sessões. E a hora que você vê, você já tá a melhor amiga da pessoa, você já tá marcando o rolê. E eu sinto que nunca na minha vida eu aprendi tantas coisas. Eu tenho aprendido muito sobre tatuagem, sobre piercing, sobre loja, sobre ter, construir um relacionamento saudável, e sobre respeitar minhas vontades, meus ciclos, que de vez em quando eu gosto de cozinhar, de vez em quando eu gosto de fazer um DIY, que tudo isso faz parte de mim. Eu tô nesse mood, sabe? E eu não tenho um melhor lugar pra esse momento do que aqui no YouTube. Por isso eu tô muito animada, eu não vi a hora de gravar esse vídeo e voltar pra esse canal. Até porque eu consegui realizar aquela questão que também pegava pra mim. Hoje, o YouTube não é minha única fonte de renda, o que me tira muita pressão. E me permite também fazer o que eu gosto, postar o que me deixa animada aqui no YouTube. Eu quero que seja isso pra mim. Eu quero que o YouTube seja algo muito real. E quando eu estiver bem velhinha, eu posso voltar e relembrar, sei lá, eu posso voltar e ver, mostrar pros meus netos, mostrar pros meus filhos e saber que era eu de verdade ali, curtir nesse momento. Eu sei que pode ser que o YouTube acabe amanhã, mas eu vou gravar no HD externo pra garantir. Eu amo fazer vídeo, acho que é a coisa que eu mais fiz na minha vida. E por sorte, benção, eu casei com alguém que ama também. Minha vida, minha esposinha. Vou falar uma coisa muito gay agora, tá? Tô meio constrangida, mas tudo bem. Muito obrigada por me deixar entrar no seu mundo. Você é muito importante pra mim. E eu quero muito que você faça parte desse mundo também, que é muito importante pra mim. Eu quero que você divida ele comigo e que a gente se divirta muito aqui. E que você se sinta à vontade também pra postar os seus próprios vídeos. O que você tiver vontade no coração, você pode postar aqui. Então vocês vão ver alguns vídeos solos da Juzinha aqui. Tá bom, eu já tenho quatro vídeos gravados. É isso, gente. Tá bom? Acho que eu falei o suficiente, não aguento pra falar. Tchau. Ah, ô, tá joinha aqui embaixo do vídeo. Se inscreve, compartilha com os abiguinhos, tá bom? Pode perder o costume. Tchau, tchau. Tchau, tchau.